E aí, galerinha que assiste o meu canal, como é que vocês estão? Beleza? Galera, eu tô voltando aqui com mais um vídeo no canal, com mais algumas pequenas atualizações sobre algumas coisinhas que tá tendo aqui em São José dos Pinhais e Curitiba, no modo geral. E também esse vídeo é bastante especial porque é, finalmente, uma iniciativa que eu resolvi ter logo porque muita gente me pediu pra me fazer logo o bendito grupo de WhatsApp daqui do canal. Na verdade, esse grupo vai ser pra gente bater um papo mais em tempo real e pra muita gente resolver alguma dúvida, algumas coisas mais assim. É bem mais rápido de se responder. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixa um likezinho e me siga nas minhas redes sociais aqui pra vocês, Instagram, Facebook e Twitter. Galera, com essa onda de pandemia, com esse negócio tá tudo acontecendo, já tem mais de três meses, todo mundo tá pra enlouquecer. E as aulas pararam e tudo tá parado. E eu queria informar pra vocês que aqui no estado, várias escolas, principalmente na rede pública, particular já tava aí só há algum tempo, e agora a rede pública, toda segunda-feira eu vou buscar o material de... são trabalhos, dever de casa, tudinho, que é semanal. É um envelope que vem, toda segunda-feira eu vou lá pra recolher, e na segunda-feira seguinte eu vou pra deixar tudo resolvido e pegar outro, que são de todas as matérias, pra pelo menos o aluno não ficar parado. E agora, segunda-feira, eles estão começando a dar cesta básica. É uma ajuda, né? Não é uma cesta básica completa, mas vem açúcar, leite, feijão, arroz, fubá, e umas coisinhas aí, que já vai ajudar bastante, né? Tem outros estados que deram isso, tem uns que não deram, a grande maioria não deram, não tô tendo nada. Outra iniciativa também bacana que eu vi foi que o governo estadual criou esse, vai aparecer o contrário pra vocês, mas é cartão Comida Boa, aqui ó, governo do Paraná. Esse QR Code a gente apresenta lá nas lojas que estão cadastradas aí, pra fazer no valor de 50 reais. Todo mês vai estar recarregando automaticamente. Basta chegar no mercado, no supermercado, aí o gerente lá, sei lá, quem vai ver o QR Code, o valor que deu, o limite é 50 reais. É uma grande ajuda já, pra quem não... Enfim, é uma ajudazinha aí básica que eu achei bem legal, eu não vi em outros estados isso, entendeu? E fora o auxílio emergencial, cestas básicas que estão dando, pra quem tem o Minha Casa Minha Vida, você vai no Crais aqui, e eles estão dando cesta básica também, com um monte de gente, mas principalmente, principalmente pra quem não conseguiu o auxílio, ou pra quem conseguiu, mas não era o necessário, enfim. Estão dando bastante privilidade pra isso. Eu acho que o baixa renda, pra energia, eles estão zerando pra quando você não passa de 100 kW. Já a gente, em Belém, pagava uma taxinha. Se não passasse desse limite, pagava uma taxa de 35, 32 reais. Mas aqui não, você não paga nada. É zerado. Antes da pandemia até. Esse mês passado foi zerado pra gente. A gente não pagou. Então, é bem bacana essa ajuda de custo aí. Ajuda bastante nesses tempos. Os preços, nesses tempos de pandemia, mas, né, espero, pelo amor de Deus, que volte logo ao normal. Isso que eu já não aguento mais. Ninguém aguenta mais isso. Essa coisa chata. Eu quero trazer tanto conteúdo pra cá. Quero fazer vlog. Quero fazer uns vlogs em um diário em cada parque de Curitiba por mês. Eu quero trazer 3 a 4 parques. Né? Vlogs em parques com a família e tudo mais. Pra galera conhecer. E pra mim conhecer também, né? Que a grande maioria ainda não conhece, né? Enfim, aí eu quero trazer esse conteúdo pra vocês. E agora o assunto principal. O grupo de WhatsApp. Galera, eu vou fazer esse grupo de WhatsApp. Na verdade, no momento que eu estou lançando esse vídeo, já está feito. O link vai estar aqui na descrição. Basta entrar nele e fazer parte da nossa comunidade. Do nosso grupo de WhatsApp. Vai ter as reglinas básicas, né? Sem negócio de política, de time, de não sei o que. O assunto vai ser totalmente, 100%, direcionado a viagens, curiosidades, dúvidas e algumas dicas, como seja lá o que for. Aqui de São José, de Curitiba e tudo mais. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Desculpa por ter demorado tanto pra fazer esse vídeo aí. Algumas pessoas me pediram. O canal ainda é super pequeno. Eu ainda não ganho nem um centavo. Neste dia que eu estou postando este vídeo, que eu estou fazendo este vídeo aqui. Hoje é 28 de maio de 2020. Em plena pandemia. Meu canal no momento está com 500 e pouquinho inscritos só. Tendo um canal desse tipo assim é bem difícil. Mas vamos pelejando. Vamos que vamos. Ainda falta muita coisa ainda pra conseguir. Mas eu estou indo, espero estar indo no caminho certo. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dê uma ajudinha pra gente aí. Quando você se inscreve, o YouTube entende que você está querendo ver o canal. Que você está querendo consumir o conteúdo que tem aqui. Todo vídeo vai ter uma lista no final. Vai ter o link de dois vídeos no final sempre. Basta se inscrever aí. Você não paga nada. É de graça. E também deixa um likezinho aí. Deixa um comentário, uma dica. Ou seja lá qualquer coisa. Que pelo menos o YouTube vai entender que o canal e o conteúdo está sendo relevante. E toda vez que sair vídeo novo ele vai estar indicando pra você e pra outras pessoas também. E isso me ajuda muito. Então praticamente esse vídeo, esses vídeos, esse canal está sendo totalmente... De muitos youtubers, de muita gente que tenta, quer ser um youtuber. Ainda não sou youtuber, né? Porque eu ainda não ganho dinheiro com isso. Eu faço vídeo para o YouTube no momento. Quem sabe um dia eu chego lá. Espero contar com a ajuda de vocês. Então compartilha esse vídeo aí pra outras pessoas saberem, verem esse link do grupo. Por favor, me ajudem. E vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar em tempo real aí. Então acesse o link que está aqui do grupo de WhatsApp. E eu espero falar com vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês neste vídeo. E até o próximo. Valeu! E até o próximo.